Música O que estão sendo debatidos na feira em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é o acesso ao mercado de capitais e aos produtores rurais. Veja os detalhes com Walter Puga Jr. E durante a AgriShow em Ribeirão Preto, um debate que ocorre em todos os estandes é o financiamento para agronegócio. Por isso, a equipe que faz o Roadshow pelo Brasil para explicar como atrair o mercado de capitais para o homem do campo, trazendo recursos mais baratos para o homem do campo, também esteve em Ribeirão Preto. O que nós temos visto aqui é um debate de advogados, de secretários de agricultura, de técnicos que estudam o modo de trazer recursos do mercado de capitais para financiar o homem do campo. E aquelas dúvidas que o mercado financeiro tinha no passado, de que seria difícil mensurar a atividade no campo, ficou para trás. Agora, o mercado de capitais já tem instrumentos como o fundo de investimento do agronegócio, certificado de recebíveis do agronegócio, para financiar a um custo menor o produtor rural. O objetivo deste seminário é difundir para o produtor rural o que é possível fazer para trazer o mercado de capitais, o mercado de bolsa para o campo. E nós já temos 44 fundos de investimento do agronegócio registrados na B3. A expectativa é que rapidamente cheguemos a 100 fiagros, ou seja, financiamento para o campo a um custo menor. Walter Puga Jr., de São Paulo. Acesse o nosso site www.fema.org.br 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 Acesse o nosso site www.fema.org.br